Eu tava descendo, a Anitta, olha só, tava entregando o CD atrás da balada. Ah, vá. Olha, ouve minha música, ouve minha música, ouve minha música. Aí eu peguei, peguei o contato dela, falei, ah, deixa eu ouvir, tô fazendo esquenta lá, um dia quem sabe eu te chamo e tal. Jogou um papinho, né? Não, nem um papinho, porque eu nunca tive nada com ela. A Anitta tava na versão 1 ainda, fazia um papagaio, sabe? De narigão e tal. Não é o que é hoje, né? Não é, não é, não é. Eu falo porque ela também assume as platas, então tá bom. Aí comecei a ser amigo dela e ela falou, ah, você é comediante? Eu sou comediante. Ela falou, quero ver um dia. Eu falei, meu, vou passar na tua casa e vou te levar comigo no show. Passei, morava numa pequenininha na barra, levei ela pro Comédia em Pé. Ela ia assistir toda semana o Comédia em Pé. Que caralho, cara. Pô, o Claudio Torres, pô, o Claudio Torres, eu achei muito engraçado isso. Aí eu comecei aí na casa dela, conheci o Renan, que é meu amigasso, vai ser meu padrinho de casamento e tal. Renan é parceiraço. E a gente começou e tal, e aí um dia eu tô na casa da Anitta, ela falou, ah, vou botar uma música pra vocês ouvirem. E aí começou, prepara que agora é hora do Chão das Bandeiras. Você escutou antes de estourar essa música? Antes de tudo, não. E todo mundo falando que era ruim. Sério? Todo mundo. Não, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Cara, eu não sei se você escutasse antes, eu ia ter a sacada que estourasse. Você teve? Você falou? Não. Mas eu falei pra ela, tem uma coisa que remete muito ao Naldo. Falei, essa corneta, o swing, a música é dançante. Feio, mas tem. Então ela falou, essa música vai bombar no Brasil. Ela sabia. A Anitta falou, essa música vai bombar no Brasil. Caralho. E a música explodiu. Não, de uma forma absurda, cara. E a Anitta é muito grata até hoje, cara. Tanto que a gente é muito amigo, o que ela pode me enfiar de job, pô, trampo da Rexona. Aí começou, né? Pô, a Anitta ficou muito rica, morava numa pezinha assim e tal, você tem uma história com ela muito boa da Bahia, que ela me liga e ela fala assim, vamos passar uns dias comigo na Bahia? Falei, tá. Quando? Depois da fama. 2018, 2018. Ela falou, ah, vamos ver. Eu falei, vamos ver, né? Fala os dias que você vai que eu vou dar uma olhada nas passagens. Ela falou, não, eu vou estar em São Paulo, você vai de jato comigo. O quê? Eu falei, olha, tem que ver quanto é o rateio da gasolina aí, né? A gente que já tá... Não é que já tá pobre, tá? Não é aqueles... Manja quando saía depois da comédia que a galera tomava uma guaraná pra não rachar e depois... Vamos rachar tudo. É, não. Pô, para, velho. O Cláudio Torres me chamava de Marquim, que eu falava, gente, só tomei isso aqui, tá aqui minhas moedas, tá aqui isso aqui. Porque a galera gastava muito, cara. Não, gastava muito. Eu rezava pro Hélder e no dia pra ele pagar a minha. É, o Hélder sempre bancava tudo, né? Aí a Anitta pegou e falou, não, vamos lá, é tudo nosso. Falei, tá tudo nosso. Cheguei na Bahia, uma puta mansão, velho. Uma casa que eu nunca entrei na vida. Jatinho, você foi de jatinho mesmo? Fui de jatinho. Nunca andei de jatinho, como que é? É ruim. Tem pessoa... É ruim, é ruim. É desconfortável. Ah, vai? É, é ruim. Para. É ruim. Como que é ruim? É ruim. É muito melhor você viajar de primeira classe de avião do que de jatinho. É que eu nunca viajei de primeira classe. Ah, eu fui recentemente. Você foi então? Eu tô com o sogro agora. Ah, tá. Tem um cara que banca. O sogro tá chegando firme e forte, tá. Ah, rapaz. Tá, gente, ele falou pra mim na última viagem. Ele falou, ah, vê, vamos passar uns 20 dias na Europa. Eu falei, olha, não tem essa grana toda. Ele falou, não, vê até onde o seu dinheiro dá, eu resolvo. Eu completo. Eu dá pra ir pra Guarulhos, né, ou no Sesc. Até Guarulhos. Consigo ir num festival no Sesc, cinco reais. Aí a Anitta falou, tudo não. Cheguei na Bahia, uma puta casa. Eu falei, quanto que é essa casa aqui? Que eu vou te ajudar a pagar um pouquinho, tá. Me estimar. Ela falou, Vitor, isso aqui é tudo nosso. Tipo, pobre. É. Não tem como. Tá bom. Foi jantar de noite. Ela falou, ah, vai vir um pessoal jantar. Chegou Xande do Armonial do Samba, Carla Pérez, Xande do Armonial do Forró, a mulher dele. Chegou todo mundo, pediu. Luiz França. Pediram a conta. Sim, dez mil reais. Caralho. Falei, vem cá. Isso aqui é tudo nosso também, né? Só pra saber se eu posso pagar ou não e tal. Ela falou, tudo nosso. Dia seguinte, tô eu lá na piscina. Tinha um coco. Imagina, tipo, uma puta casa na Bahia. Um coco assim em cima. Eu falei, ó, vou tacar essa pedrinha lá no coco. Olha a ideia. Aí taquei a pedrinha, varou o coco, acertou num vaso marroquino desse tamanho assim. Ah, mano. Quebrou o vaso. A Anitta teve que pagar quarenta mil reais. Por causa de uma pedra. Por causa de uma pedra. Nunca me cobrou. Acredita? Nunca.